Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje estamos com Call of Duty Mobile no canal. Bom, faz tempo que eu não trago vídeo né pessoal, foi mal aí, desculpa, perdão por tudo aí, mas é o seguinte cara, deixa eu ver se eu consigo diminuir o som do jogo, pelo menos um pouquinho. Vamos ver, áudio e gráfico, áudio, vamos lá, volume geral, vou colocar uns 60%, tá bom, vamos lá, voltar, beleza. Bom, por que que eu estou jogando no PC? Bom, vamos lá, primeiramente eu estou com o emulador, né, o emulador próprio da produtora, onde este emulador ele faz o trabalho, a função de emular o jogo no PC. Bom, muitas pessoas foram ao vídeo de um cara criticar pra caramba, cara, falaram o seguinte, mano, isso é injusto, o cara tá jogando no emulador contra a pessoa do celular. Bom, vamos lá, esclarecendo um pouco pra vocês, o jogo ele foi feito pra celular, eu vou jogar um Battle Royale, viu galera, vou jogar um Battle Royale, sozinho aqui, e vamos colocar aqui. Ele foi feito pra celular, sim, concordo com vocês, podem ver a tela aí, celular e tal, e sim, é uma injustiça contra pessoas celular. Bom, PC e celular, você tá ligado, né, mano, o bagulho nunca vai ser. Não jogamos junto com pessoas que sejam da mesma forma, como assim? Por exemplo, ah, mano, eu coloquei em terceira pessoa, velho, eu não queria terceira pessoa, cara, eu vou sair e vou voltar de novo, mano. Ah, será que ali muda, mano? Ah, não sei, cara, vamos lá, vamos ver. Aqui tá em terceira pessoa, control, beleza, fechou. Bom, então pra vocês entenderem, a gente não está jogando contra pessoas, né, de mobile, a gente está jogando contra pessoas. Olha só que legal, mano, o bagulhinho, ah, joguei o bagulhinho ali. Olha lá, mano. Fiquei preso aqui, é isso, mano? Ah, não, estou andando aqui, vamos lá. Beleza. Bom, galera, eu estou confirmando várias coisas aqui, mano, e estou apertando o botão errado aqui, mano. Estou apertando o botão errado, olha só que legal, cara, essa bombinha, mano. Ela fica dançando aí, mano, olha que legal. Caralho, vamos lá. Nós vamos começar agora, e pra mim dá ênfase aqui que eu sempre começo e não termino, né, o metralha tem essa fama. Então, basicamente, o que acontece? A gente não joga com pessoas do celular, eles são direcionados pra pessoas do mesmo sistema, que no caso seria pessoas do emulador, tá? O emulador, ele é próprio para sistemas aí do PC, onde vai rodar de boa, não vai ter dor de cabeça, não vamos ter lags, não vamos ter nada, entendeu? Então, basicamente, o que eu quero dizer pra vocês é que não, não vamos ter problemas aí de injustiça, de pessoas jogando contra pessoas do PC, outras jogando contra emulador e assim por diante. Não, a gente não vai ter injustiça, a gente vai ter uma forma de jogabilidade tranquila, aonde todo mundo vai jogar legal, tal, de boa, cara. E, basicamente, é isso. Bom, eu tô aqui meio, assim, pensativo. Peguei, peguei. As lagadas é normal, viu, galera? Tem gente aqui, cara. Eu não consegui nenhum tipo de... Bom, vamos pra essa casinha aqui. Vamos ver o que que acontece. Então, basicamente, galera, o que eu achei bem interessante é que é isso. Não tem jeito de jogar contra pessoas de mobile. Por exemplo, eu tô no mobile e jogar com pessoas... Mano, você é louco, velho? É cara aqui? Não. Não, 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 não. Caraca, velho, eu fiquei meio... Bom, vamos lá, deixa eu sair daqui. Bom, pra vocês entenderem. Mano, eu fico meio tenso quando eu jogo esse tipo de jogo. Por quê? Porque eu sou noob. Todo mundo sabe disso, que eu sou noob, tá? Eu tento jogar da melhor forma possível. Vocês viram que eu tô tentando entrar num bagulho aqui que não tem nada a ver. Bom, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Equipado, esse daqui. Beleza, vamos lá. Vocês viram aí que eu até apanhei um pouquinho aqui pra tá entrando aqui, fazendo tudo que tinha que ser, mano. Tô pegando bala, tô pegando tudo aqui, mas não tô pegando essencial que eu nem sei o que que seria, mano. Tem alguma coisa aí que vocês podem me dizer? E dar uma dica? Que eu tinha um detalhe? Opa, colete, colete. Será que eu troquei colete? Vamos lá. Bom, agora eu tenho que ver aonde nós estamos. Nós estamos na área segura. Isso é o mais importante, né, mano? Então, pra vocês entenderem mais ou menos aí que eu tinha... Cadê o cara, mano? Caraca, velho. Chip terminal is almost ready. Caraca, velho. Ainda bem que eu tava com o Zé me tranca, mano. Senão eu tava na roça. Caraca, velho. Caraca, velho. Eu tô meio, 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 meio aí só no pensamento. Foi dois pro saco, não deu nem tempo. Tô com essa arma. Eu gostei dessa arma, cara. Só que essa daqui, falar pra você, cara. Essa aqui tá precisando de umas miras, né, mano? Que eu tô... Tô meio boladão. Ó, vamos ver aqui. Vamos ver. Não tem nada aqui, mano. Se eu entrar ali, eu entro na área do chefe, não é isso? Se eu entrar aqui atrás, aqui, ó. É a área do chefe. Agora eu não sei o que significa. Ah, não. Não é atrás, não. É aqui, ó. Onde tem um baguinho assim e tal. Tá ligado? Não vou nem entrar ali. Vamos ver o que que tem aqui. O que que é isso aqui, cara? Uh, aí sim, mano. O cara tava louquinho, mano. Deixa eu ver aqui, cara. Como é que eu faço pra pegar esse colete, mano? Colete level 3. Eu nem sei como é que eu faço aqui, cara. Ah, tá. Reduz o dano e tal. Beleza. Ótimo. Eu joguei o outro ali e tô com 100%. É isso? É isso? É isso? É isso? Vamos lá, galera. Deixa eu usar esse negócio aqui. Deixa eu usar um sprayzinho ali que não resolveu nada, mano. Sprayzinho ali não resolve bosta nenhuma, mano. Deixa eu usar um sprayzinho ali que não resolveu nada. Uma arma aqui, galera. Caraca, velho. Eu tô meio que naquela situação bem precária, velho. Vamos ver o que que acontece daqui pra frente. Tô na área de boa aqui. Os caras tão vindo... Ah lá, mano. Pau fechando lá, ó. Tem mais um aqui, mano. Ele já tava com bastante dano. Esqueceu de... Usar o kit médico. É pra ter alguém ali, mano. Não sei. O cara... Tava ali, velho. Meio ali. Meio de boa. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu tenho algum... Cara, não tem um bagulho médico aqui, velho. Ah tá, tem aqui. Bom, galera. Eu tô falando meio assim porque eu tô mais perdido que saio de tiroteio, mano. Boa. Eu sei que eu tô sem munição, velho. Meus caras tão tudo aqui, ó. Estamos com 43. Eu matei 5. E eu vi que eu tô sem munição, mano. Opa. Munição, velho. Será que tem mais munição por aqui? Acho que eu vou trocar essa arma aqui, pessoal. Que eu tô com ela. Eu tô meio assim falando. Deixa eu ver aqui. Não faz isso comigo, não, cara. Deu uma andadinha meio de level ali, como se não estivesse funcionando o bagulho, mano. 60 tiros dessa aqui. Vamos ver se tem mais... Aí, ó. Agora a gente já começa a ter um pouquinho mais de munição. E aí, ó. Caraca, velho. Caraca, velho. Essa daí foi zica, hein. Vamos entrar aqui, vamos ver se a gente acha alguma coisa. Tem um macaque. Tem um macaque. Aí sim, ó. Só mirinha da hora, mano. Ou porcaria, né, mano. Tamo aqui com 21 pessoas. Pô, metralha. Tu não joga bem assim, não, mano. Tipo, você tá jogando sim contra o pessoal do mobile. Eu não tô, cara. Isso daí foi a própria produtora que falou que eles não iam misturar. Eles não iam fazer isso porque seria muito complicado, né, mano. E eu vou tentar aqui ir embora aqui. O único problema, cara, é que é um pouquinho meio... Meio chato, velho. Por enquanto não vai fechar nada. Tamo na boa. O cara jogou a bombinha, né? Tô aqui meio quieto, galera. Que eu tô tentando ouvir barulho aqui, mano. Zumbi. O cara vai me solta zumbi. Só pra ajudar eu, cara. O cara me solta zumbi, tio. Negócio é não ir embora, voltar pra onde temos que ir. Boa, mano. Pegar aqui reto. Vamos pra parte que a gente precisa ir. O resto, fi. Os zumbis desapareceram. Tem ninguém atirando aqui na nossa frente. Com certeza deve ser ali na parte de cima, mano. O terminal terminal está quase pronto. O rack e o chip serão ativados em 30 segundos, mano. Esperar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Cara, o pau está fechando aqui na frente. Down to the last five players. Apenas dois jogadores à esquerda, quase lá Mano, eu fiquei preso ali mano Bom pessoal, desculpa eu não estar falando, cara É que eu sou isso aí mesmo que vocês estão vendo, mano Tinha o metralho, não fala, tem medo de falar Ah, mano, sei lá, onde é que eu vou agora, velho É eu e mais um, cara É eu e mais um É eu e mais um, já tá fechando, ainda não, né mano Terminal de chip está quase pronto Ah, você é louco, velho Já era Bom pessoal, pra vocês entenderem É, a gente joga, realmente a gente joga com pessoas É, vamos dizer que somos selecionados pra jogar Contra pessoas que são, né, do emulador E pessoas também que jogam no celular também são selecionadas Então o que eu vou fazer, eu vou trazer também um gameplay no meu celular Pra vocês verem que é a diferença de gameplay diferente, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu Tchau